A CIDADE NO BRASIL praia, só alegria. Tá, e agora? Agora? Tu acredita que o chefe mandou ficar monitorando o rede social pra saber se vão fazer as entregas? Bah, meu, te ferrou esse ano, hein? Depois de velho, o chefe inventou de dar uma de moderninho, aí é buche. Amanhã começa a minha tarefa de espião do velho. Falou, meu, tem que ir, acordar cedão amanhã. Vamos começar, né? Miriguete, cara. Ah não, tá fora. Ah não, corrente. Não pode ser boa pessoa. Mas isso é muito trabalho, velho. Poxa! Ô, meu ajudante, como está o trabalho? E aí, meu, como é esse espião do velho? Não aguento mais ver foto de guria fazendo biquinho pro Instagram. Muito clichê, meu, muito clichê. Que engraçado, meu. Como antes era só sorteio, eu já tinha até comprado passagem pra ir pra praia dia 22. Mas nem esquenta, cara. O mundo vai acabar dia 21 mesmo. Sempre que tá te matando de trabalhar aí. Como é que é? Profecia maia, cara. O mundo acaba dia 21, não, tá ligado? Pesquisa lá, cara. Bah, tô perdendo tempo, então. Tive uma ideia. O velho é tri-superdicioso. Acredita em tudo. Até em Coelhinho da Páscoa. Certo que ele vai acreditar nisso também. Tá, mas e se o mundo não acabar? Mas até lá já tive a minha folga e tô na praia. Tchau, tchau. Chefe, sou eu, um ajudante. Fala, meu querido ajudante. Tu sabia? O mundo vai acabar dia 21 de dezembro. Pô, 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 não se preocupe com essas coisas. Enquanto tiver gente boa no mundo, ele não acabará. Mas chefe, do jeito que andam as pesquisas aqui, o mundo vai acabar mesmo. E só uma pessoa vai ganhar presente até agora. Fora que quem não é mau, tem uma boa propensão de virar. Te mandei uma pesquisa, dá uma olhada lá, a gente tá trabalhando à toa, hein? Tudo bem, meu querido, vou dar uma olhadinha. E aí E aí E aí Oh, 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 o mundo não acabou, as pessoas boazinhas precisam ganhar seus presentes, volte ao trabalho, meu rapaz, você tem três dias para concluí-lo, três dias para concluí-lo, três dias. Ele tá louco, se eu não conseguir fazer isso em um mês, como é que eu vou fazer isso em três dias? Três dias! Deve ter uma maneira mais fácil de fazer isso, cara. Já sei, ele não quer ser moderninho e usar a internet? Vou usar ela também. Hum, essa pediu um celular, vamos ver. Esse tá caro, esse caro demais, esse, ela não precisa de tanta coisa. Tá, esse aqui tá legal. Vamos ver o que essa quer. Essa quer um pônei. Um pônei? Quem é que pede pônei hoje em dia? Como é que eu vou pedir isso pela internet? Quer saber? Vou comprar um de brinquedo e ela que fique feliz. Onde já se viu? Pediu um pônei pro Papai Noel. Tá achando que ele é quem? E essa? Que é um carro! Tá achando que o Papai Noel é rico? Quer saber? Me irritei. Não queria um pônei? Agora todo mundo vai ganhar pôneis de brinquedo. Seleciona brinquedos... Pôneis... Comprar. Quantos? 7 bilhões... 884.492.225 pôneis de brinquedo pra vocês. Preferência na entrega... Chaminé. É a tradição. Se ela estiver ligada, o problema não é mesmo. E aí, meu? O que você está fazendo aqui no meu trabalho? Me pediram pra te entregar isso. Meu chefe tá me espionando esse tempo todo? Sim. O nosso chefe tava te testando. Dá uma olhada a mais na caixa. Meu querido ajudante, nunca esqueça que enquanto você está julgando os outros, os outros também estarão julgando você. Por isso, seja menos preguiçoso. Você só trabalha um dia por ano. E nesse dia, as pessoas merecem ser lembradas e não julgadas. Afinal, todos merecem a visita do Papai Noel e seus presentinhos. Agora, você pode descansar. Aproveita a viagem e nos vemos no ano que vem. Oh, 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 oh. Aproveita a viagem e nos vemos no ano. Legenda Adriana Zanotto